O Céu, de Vasco de Castro Lima, chama-se Céu, o ninho onde supomos que existe um mundo de felicidade, sombra de árvore boa cujos pomos tem a doçura da imortalidade. Consiste o Céu naquilo que não somos, mas que temos no fundo da saudade. É o caminho sereno que transpomos na vida, distribuindo caridade. O Céu, isso que chamam paraíso, pode ser alvorada de um sorriso, ou é esperança que a alma humana encerra. Pode voar ou pode andar de rastros, no orgulho vão que sobre para os astros, na humildade que desce para a terra.